E aí meninas, tudo bem? Vamos aprender hoje a fazer essa torta salgada com pão de forma que fica muito, muito, muito boa e é super, super fácil, tá bom? Os ingredientes são... Eu no caso vou usar como recheio atum, mas você pode usar de frango, pode usar queijo e presunto, enfim. O pão de forma, eu tô usando da Posvita porque eu acho que ele é o mais macio, mas você usa o que você quiser. Eu tô usando azeitona sem caroço, vou usar maionese, vou usar também leite, eu botei aí uma caixinha de leite, tá? Mas a gente usa tipo um copo de leite só, é bem pouquinho. Tô usando milho e ervilha e também eu vou usar batata palha, mas isso aí são sugestões de recheio, tá? Aí entrou a logo do editor sem querer, mas vamos lá. Fazer patê, gente, é aquilo, é maionese, e a mistura, maionese, frango, maionese e atum, maionese, sardinha, enfim. Eu tô misturando aí o atum com a maionese, vou mexer, vou fazer o patê. Eu forro uma forma, no caso eu tô usando uma forma plástica, mas você usa a que você quiser, com pão de forma sem casca e eu vou umedecer. Primeiro eu medir quantos pães eu usar e vou umedecer esse pão no leite, tá? Vou colocar o leite aí no pratinho e vou umedecer, gente, não encharcar de leite. Eu vou apenas deixar o pão um pouco mais macio com esse leite, pra poder não ficar uma torta salgada muito seca. Depois que eu fiz isso, taco ele o patê. Já o patê tá pronto, ó. E, gente, sem miséria, eu gosto de muito patê. E eu espalho ele por toda, toda, toda essa minha primeira parte, primeira etapa, vamos dizer assim, ó. E fica assim, bem recheado. Agora eu fiz uma segunda camada e vou fazer a mesma coisa. Não tinha pote bonitinho, fiz o outro patê num pote de manteiga mesmo, tá bom? Também utiliza pote de manteiga, comenta aí pra mim. E fiz agora a minha última camada, fechei. E, gente, decoração é totalmente opcional, pode ser beterraba ralada, cenoura ralada, enfim, eu vou usar milho, ervilha e batata não atrapalha. Ó, fiz uma gracinha ali com azeitona, fiz uma tira de batata, uma tira de ervilha. Isso ficou super simples. Ela fica uma delícia, gente. Uma delícia. Essa daí foi a que eu fiz de atum. E eu vou dar uma outra sugestão pra vocês aí que eu fiz, que eu usei tomate cereja, cenoura ralada, que essa daí que eu fiz de frango, que também ficou uma delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é óbvio que quando der eu gravo de novo pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.